Olá meus amigos tudo bem bom fazer uma atualização com vocês aqui vocês devem ter percebido que por esses dias eu realmente não gravei os problemas com a saúde do meu pai então tava correndo com ele de um hospital para outro correndo em clínica tava sabe na correria danada então não tive tempo de gravar não tive ânimo para gravar porque ver meu pai naquela situação a gente é dolorido demais demais tá o que acontece um dia antes o renato viajou um dia depois do renato viajar ele começou a ter uma leve piora e a coisa foi dando uma acentuada então nós levamos ele para o hospital para quem não sabe ele é transplantado renal e a gente levou para o hospital do rim só que o nosso governador querido tirou o pronto atendimento do hospital não tem mais pronto atendimento lá está tudo suspenso me encaminharam com ele para uma UPA lá no na rua Diogo de Faria na Vila Mariana e disseram para mim olha vai lá passa com ele lá que se for necessário internação eles vão encaminhar para cá pois bem fizemos o que foi dito fui isso já é por volta das 11 da noite foi fiz a ficha ele passou fechou fez triagem colocaram no oxigênio e aí cessou porque dali para frente olha vai precisar internar o seu pai ok então faz um encaminhamento hospital do rim que eu já ponho aqui no carro e leva para lá a vaga não é assim a gente não escolhe onde é a vaga mas é que ele se trata no hospital do rim eu passei e agora o que me informaram é isso que é para encaminhar para lá não a gente vai jogar o jogar lá no cross e aonde aparecer vaga porque os hospitais estão cheios não vai ter vaga de imediato aonde aparecer vaga é para onde seu pai vai então vamos proceder né só que passou meia hora uma hora duas horas e nada e meu pai sofrendo com dor aí eu fui perguntar comecei a questionar o pessoal aí disseram para mim não vão lançar o nome dele não foi mas como não lançou ainda o médico já falou que tem que internar e ainda não lançaram não vai lançar e tem que esperar tem que aguardar a vaga e meu pai quase chorando de dor com dor nas costas dor na lateral do corpo lado esquerdo aí ele levantou pegou a bengalinha dele levantou falou me leva embora daqui pelo amor de deus filha não aguento mais e eu trouxe ele para casa onde no outro dia a gente levou ele no hospital particular porque a gente já chegou já era de madrugada aí ele descansou um pouco porque ele estava com falta de ar deu uma descansada no outro dia de manhã levamos ele para o hospital passamos o dia com ele no hospital o médico viu os exames falou olha ele está com 50 por cento do pulmão comprometido tá com vidro fosco então vai ter que internar não tem por onde ele falou seja aqui ou seja em outro hospital vocês vão ter que internar como estávamos ali um hospital é novo recém reformado um atendimento excelente nós achamos por bem internar ele mesmo ali né então internamos e agora ele tá lá tá vai para UTI fez o teste do convite provavelmente esse novo teste que fez deu negativo então ele vai poder receber visitas às 16 horas nós estaremos lá com ele onde a gente vai conversar com o médico para sabe sentir o que o médico vai falar ver a situação ali real porque como ele não tava recebendo visitas nós não sabemos não conseguimos visualizar o como ele está tá certo então a partir das 16 nós estaremos lá até essa atualização eu vou fazer vídeo atualizando novamente após essa visita tá certo o que acontece a diária lá no hospital na UTI ela é ela é mais do que o dobro do que estava meu irmão tá fazendo vaquinha lá no canal dele é peço a vocês quem quiser ajudar puder ajudar que ajude a gente aí porque é pesado a diária tá em quatro mil e quatrocentos reais se não tivéssemos internado ele com certeza ele já teria falecido tá é ele estava se tratando antes fazendo tratamento mas como ele é transplantado renal é as doenças nele por ter a imunidade baixa a doença ela é muito mais intensa muito mais forte seja gripe seja convite seja qualquer outra doença nele é muito mais intenso tá certo então ele tava se tratando quero agradecer imensamente ao doutor Alessandro Loyola se não fosse a ajuda do doutor Alessandro também provavelmente ele teria falecido então agradecer imensamente de coração ele não cobrou um centavo ele fez de bom coração de bom grado então quero agradecer e pedir a Deus que abençoe muito a vida dele porque é uma excelente pessoa a diária agora ela passou para quatro mil e quatrocentos reais tá gente então se vocês quiserem puderem ajudar a gente tá aceitando todo tipo de ajuda peço realmente que orem muito por ele orem muito porque metade dos pulmões estão comprometidos então é algo assim que tá tá debilitando muito ele então numa briga para conseguir manter a saturação dele um nível aceitável não é a situação ficar com a saturação boa o problema é estabilizar agora para ela ir subindo aos poucos porque teve uma queda aí bem grande para quem quiser ajudar o pix do meu canal tá aí na tela tá tudo que for arrecadado nesse pix eu vou transferir para o Renato que é ele que tá centralizando lá então eu vou transferir se quiserem fazer direto para o canal do Renato para o pix do Renato o pix vai estar aí na descrição tá certo esse é o primeiro link aí primeiro a primeira coisa da descrição vai ser o pix do canal do Renato o meu tá aqui na tela qualquer um dos dois que vocês fizerem vai ser todo usado para o tratamento dele tá peço a vocês que ajudem também movimentando o canal dele que a preocupação dele coitado ele sabe indo para o hospital falando do canal dele é mandando mensagem para o Renato para o Renato gravar para o canal dele que ele viu que eu não tava gravando nem para o meu que eu justamente tava correndo com ele para para cima e para baixo então peço muito a ajuda de vocês tá sabe oração é tentem deixar mensagens para ele porque agora quatro horas da tarde o Renato vai entrar para falar com ele vai mostrar para ele os comentários então deixem mensagens lá no canal dele é deixem mensagens na live do Renato que a gente fez uma live agora a pouco no canal questione-se que é para que ele veja para que ele vai para ajudar a dar força para ele tá certo no demais eu quero agradecer demais a vocês porque vocês sempre estão vindo ao nosso socorro aí o pagamento nós pagamos é de anteontem para hoje já foram cerca de 11.700 reais tá 11.760 se eu não estou enganado e foi pago com a ajuda de vocês vocês ajudaram demais mais uma vez tá certo muito obrigado de coração mesmo que Deus abençoe cada um de vocês peço desculpa até que eu tô falando assim meio pausado mas é que emociona bastante mas se Deus quiser ele vai estar de volta logo tá um abraço aí até a próxima a a noite eu vou fazer live com meu irmão no canal dele e vou fazer um vídeo atualizando vocês aqui tá certo até a próxima oi a o o o o o o Obrigado.